Fala aí galera, beleza? E aí, tudo bom com vocês, pessoal? Hoje nós vamos matar o boss, né? Só que não, é o semi-boss, é os comandantes ali do rei, né? Do Grinch, sei lá. Se bem que o guild tá, no momento, tá no evento da guild, né? Mas a quest que eu tô falando pra vocês, galera, é essa daqui, tá? Apareceu a oportunidade agora aqui, eu achei melhor não desperdiçar, né? Guardian Yamin, aqui ó, Guardian Yamin, nós vamos entrar lá, nós vamos matar ele Agora se liga na PT, mano, é Camille Vulgar, Windows XP, se liga na PT, muito doida Vamos lá, Windows XP e aqui quem é o outro, que é do grupo DWMZ Então vamos lá, vai ser muito doido, vai ser muito punk essa parada aqui, mano, com o Vulgar Eles já até entraram na caverna, né? Que tava ajeitando aqui algumas coisas Cadê eles? Vamos lá, será que tem gente, mano? Será que vai ter porrada? Não sei Essa porrada vai ser muito louca, velho Já que eu tô com os skins aqui dos bichos, que eu quero fazer as conquistas, né? Use esses skins aqui, galera, pra vocês pegarem... Eita, tem gente lá, mano É, 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 vai rápido, 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 rápido E colocar Cadê? Não, acabou de matar o boss Acabaram de matar o boss Tem uma PT aqui Bom, galera, chegamos aqui no boss, né? Ele tá morto, tinha uma PT aqui farmando, tá? É, a gente vai dar um kill aqui pra mostrar pra vocês mais ou menos como é o boss Esse aí é o boss, ele é todo blindadão, mais fortão, né? E os outros ali pra baixo Vou mostrar pra vocês, calma, tá? Mas deixa eu mostrar primeiro esse aqui E aqui tá um dos drops que foi dropado aqui, né? Uma bota de tanque com recuperação de mana, né, gente? É boa? Não sei, deixa nos comentários aí pra mim Tem o vampirismo, porém o vampirismo é apenas 1.5, né? Não sei se isso seria tão bom E também tem a HP, né? E ela é nível 26, é claro Só o filé E aí, pessoal, a qualquer momento o boss vai nascer aí, hein? A gente tá conversando aqui, tá trolando Viajá, vamos pro boss Aí, o boss Nasceu, mano! Sai daí, vulgar! Bora! 350k só ele tem Esse danado ele se cura, né? Tudo pega nele Sai do fogo Ah, não! Curei errado Bom, gente, a gente tá matando o boss aqui, tá? Não tô nem falando muito Que eu até esqueci que eu tava gravando, mano É, ele não tem muita dificuldade A dificuldade maior seria se a galera viesse, tipo Meio que tivesse MCs aqui, né? Aí seria um confronto mais Coisa, mais complicado Falem se eu vou ficar pra cá Porque caso apareça alguém aí, né? Eu estou seguro Beleza? Já tá chegando a 200k A vida dele Ele não se cura tanto Mas ele é meio enjoadinho Mas vamos matar ele aqui Vamos aqui, gente Menos de 100k já no boss Até agora nenhuma mudança Nenhuma dificuldade, né? É aquele boss que você pode Vim farmar no evento, né? Pode ficar aqui De boa, de madrugada Com a sua PTzinha Tentar dropar Algumas paradas bacanas Com aquela bota Dá o elmo também, né? Tem chance de você dropar o elmo também Várias paradas bacanas Vamos lá Boss tá caindo aqui 15k Não se cura não, boss Não se cura não, safadão Morre aí, morre aí Vamos ver se alguém vai dropar alguma coisa Aí Completou a quest, né? Mais uma quest completada E eu não dropei nada Alguém dropou alguma coisa? O guard dropou Não sei se eu vou rir ou chorar agora Ele dropou Aparecer no mundo Aparece no mundo, não Então é isso aí, pessoal Esse aqui é o boss, né? Que você completa a questzinha aqui A quest dele não dá muita coisa Só dá isso aqui, né? Você completa ele Ah, não Tem que Ah, ele tem que retornar lá pro Jack lá, né? Retornar lá pra ele Pra completar a quest Beleza? Você faz isso aí Aí você fica farmando aqui Esse boss, né? Não é tão difícil Mas você precisa de uma PT Pra farmar, né? Solo não tem como farmar Beleza? Mais um vídeo aí, gente Até o próximo vídeo aí no canal Fica com Deus E falou, galera Fui! Tchau, tchau!